Música Saudações Netpebáticas! Boas pessoal eu sou Netpeb Bem vindos então a mais um gameplay História da missão Vamos então a história da missão Ipai queria apanhar o helicóptero Não é mais fácil do que o copter São 3km Nós também conseguimos Vamos então Atacar o Paulito Será que o Paulito lá está em casa? Tivemos ali uma grande 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 Um grande combate Além que ganhei a elite aqui da Bolívia Mas conseguimos nos chafar Agora vamos então Procorrer estas estradas Até lá ao nosso ponto de encontro O Paulito Neste gameplay tenho aqui a ajuda do 1577 É um grande jogador Não sei se ele tem canal de Youtube Acho que não mas Ele joga muito bem E com essa ajuda que eu vou então Capturar o Paulito E Tom Clancy's Ghost Raccoon Wildlands Open beta claro Acho que gostou um bocadinho a virar Para virar rapidamente Temos de largar o R2 Que é o botão utilizar então Para conduzir Não é nem a missão Não é nem a missão Não é nem a missão Temos Podemos ir para a missão por perto Temos Podemos ir para a missão por perto Temos um helicóptero É mesmo isso que eu quero Eles vão ver você Volte Alva batida Temos um helicóptero 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 Aí está, vamos só apanhar aqui os recursos. É muito importante apanhar recursos durante o gameplay. É muito importante fazer isto todas as vezes que encontramos estes pequenos objetos para recuperar a munição em si. Estamos agora aqui à ajuda dos rebeldes. Estamos a ler mais uma cena de missão, aqui não há nada. Ainda vou apanhar aqui esta. Temos aqui o fuego. Fiz, bora lá então. Vamos ir em cima do veículo. Passageiro não quero. Dirigir. Aí está. Vamos lá aqui. Está já ali, também não é longe. Este momento o jogo está a gravar. Está a ficar de noite. O timelapse do tempo também é espetacular. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora pus-me aqui destruído. E o avião embateu. Que porra. Já havia se o helicopter tinha armas. Afinal não tinha. Temos que ir rapidamente para a estrada. Agora não vem cara nenhum. Há montes pessoas a passear na estrada. Podemos nadar, podemos escalar, podemos correr. Temos vários momentos. Tipo rastejado, agachado e correr mesmo. Portanto o jogo está muito bom. Está tom o clandestis mesmo da licença. Agora vamos aqui só a estrada a apanhar aqui então um veículo. Vamos ver se nós pegamos aqui o veículo que é os rebeldes. Ah, os rebeldes não dá. Isto é isto. Os rebeldes não dá. Vamos esperar aqui para o nosso... Ah, ele já arranjou o transporte. Ok, vamos então à missão. Fica... Não há aqui nenhum helicóptero, não é nada. Não, mas temos aqui... Temos aqui viagem rápida. Vamos usar então a viagem rápida. Que é para chegarmos depressa ao nosso objetivo. E realmente... Missões secundárias para ter feito um helicóptero. Há que aqui ainda faço as coisas um bocadinho à bala. Estava a ver se o helicóptero disparava. Porque parecia mesmo aquele... O Apache do GTA. Estava a ver se ele disparava mísseis a alguma coisa. Dava jeito, não é? Aí está. Estamos aqui então... O nosso... O nosso... O nosso... O nosso... Veículo. Vamos aqui aproveitar e conduzir este. Pick up. Vamos então selecionar... Viagem rápida até à missão da história. Que é já ali. E não sei se o Quim já está. Vamos apanhar o Jeep e vem também. Vamos então fazer alguma almoça. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Vamos andar aqui nestes montinhos. Vamos. Vamos objetiva já ali. Vamos objetiva já ali. Está o objetiva já aqui. Não é? Tem acesso à cabana. Não vejo ninguém. Eu não vejo ninguém. Ele está a usar o drone. Ok. Avançam sobre o pavilhão. Fiquem atentos. Vamos! Vamosmare no reino. Não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra такая. Mas tampão aqui para a galera. Ok, dá para abrir também portas desta maneira. Entrem. Cuidado com as portas e os cantos. Ui. Não é goto. É que má porra. Os vestimos mais. Deve ter sido aqui que o Sandoval morreu. Bowman disse que mantiveram ele vivo por 48 horas. Coitado era durão. Aguentou por muito tempo. Sinto como se ele tivesse esperado a nossa chegada e nos atrasamos demais. Hora de acertar as contas. Quem era você antes de me conhecer? Eu não era ninguém. Nada. Nem podia imaginar uma vida tão profunda. Um amor tão pleno como esse que nós temos. Ah, gordo. Eu sinto mesmo. Eu... Era meia pessoa quando te encontrei. Uma imagem despotada. Fora de foco. Até que pude me ver através de seus olhos. Bem, chegado. Alfa batida. Granada. Toma isso. Granada. Inmigo garantido. Toda aberta. Grande badilhoca. Que credo meu Deus. Aí está. Aí está. Mortos. Aí está a missão do jogo. Ver instruções da missão. Ganhámos a capa dela e a capa dele. E também alguns pontos de habilidade. Estou a usar o gronto aqui. Tivemos aqui a chamada de vídeo disponível. Vamos ver o vídeo para terminar então. O Polito e o Yuri. A estrutura de segurança estava sendo atacada. Me fez questionar se La Plaga. Nosso jefe sicario. Estava a altura da tarefa. Ou se estava distraído demais com bobagens de redes sociais. Estão ocupados demais ainda trazemos você na internet para fazer seu trabalho. Vamos ter que descobrir onde ele está para poder eliminar. Não, jefe. Ele é meu irmão, sonho. Eu vou manter ele na linha. La Plaga entendeu o recado. Bem demais. Aumentou a aposta. Quem quer que esteja por trás disso sabe que vamos encontrar vocês. Para cada um de nós que matarem vamos matar 10 civis aleatoriamente. Isto está bastante bom. Acho que eles vão matar 10 civis que elas acham mesmo sádicos. Equipamento com mais de 1000. 21 habilidades disponíveis. Foge. Criar arma. Não é? Ainda estamos posicionando minhas. Sagranadas. 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 Ainda dá outro não é? Aqui já não dá. Isto está. Capacidade de munição também. Aqui já não é possível. Dispensam sem mira. Aqui há o Items. Granada de fragmentação não dá. Se eu for também não. Minha. Também não dá. Precisa de... Ok. Escrituração. Físico. Indolour. Também não dá. Ok. Está-se bem. Não há chatice. Ok. Compensa especial. Aumento de XP. Parabéns por completar Itacoa. Você desbloqueou um aumento de XP e de suplementos para ajudar você a lutar contra o novo Butchon. É Martukok. Ok. Pessoal. Terminamos então este episódio com a morte do Polito e do Yuri. Portanto. O casal que interrogava e fazia uns interrogamentos mesmo ferozes, mesmo malignos. E com a ajuda do 1577 conseguimos então descobrir onde eles estavam e apanhá-los. Matá-los. Conseguimos então concluir esta missão e já matámos dois dos capangas do El Sueno. Agora vamos ter um novo inimigo. Mas isso fica para o próximo episódio. Eu sou NetWeb. Agradeço desde já ao 1577 por ter estado a jogar connosco. E não se esqueçam que o Adelante é um jogo fenomenal para jogar com amigos. Até três amigos. Com vocês são quatro. Um grupo de quatro. Quatro pessoas a matar os cartéis de droga de Bolívia. E agora temos já alguns level ups. E isso fica tudo para o próximo episódio. Não esqueçam de se subscrever. Comentar. Dar o feedback. Deixar o like. E NetWeb is off. Toma Paulito. Paulito. Toma Paulito.